Hoje um vídeo espetacular! É pra quem tá começando e não tem preguiça. Olha, é verdade, Thilico, hoje o vídeo é demais. Você pode, com essa técnica que a gente vai ensinar hoje, trabalhar com compensado, trabalhar com MDF, trabalhar até com madeira maciça. Aliás, a gente já fez mesa nessa técnica em madeira maciça. Eu não vou colocar o card agora, senão você muda e não vai ver o vídeo que eu tô querendo mostrar, que é esse agora. Mais uma técnica espetacular! Essa é boa mesmo, essa você consegue fazer com pouca ferramenta e é só ter um pouco de paciência que você faz. No caso hoje, a gente vai apresentar um rack e um aparador. Na verdade, é uma mesa com aparador, é um móvel meio coringa que serve como mesa de trabalho e apoio pra o computador. Quer dizer, vocês vão ver ele funcionando do começo ao fim e é super fácil. Fácil, fácil, mais ou menos. O processo é longo, trabalhoso e pra quem tá começando pode assustar. Mas dá pra fazer, coragem, montando um bom plano de corte dá pra fazer. E pra começar, eu já digo que eu não cortei nada aqui. Essas peças todas e dessa vez a gente vai mandar o plano de corte. É bom que o povo pede muito. É verdade, o povo pede. Eu tô mandando aí o plano de corte pra vocês pra vocês entenderem exatamente como a gente fez, tá? Eu pedi tudo cortado. É, e o Nego entregou aqui já tudo cortado pra gente e a gente só vai montar. Como eu tava dizendo, dá pra fazer em compensado, dá pra fazer em MDF também. E se você quiser revestir, você reveste aí. Mas nós vai dar acabamento em seladora. Olha, até ordem contrária, eu tô começando a fazer isso aqui. Amanhã o Diógenes, o Piliadão de Pirituba, nosso editor, vai ver esse rack aqui, se ele gosta dessa montagem, essa mesa com rack. Aí ele vai me dizer se ele quer que a gente revista isso com alguma folha, com alguma fórmica, ou se ele quer com acabamento na seladora mesmo. E eu prefiro acabamento na seladora. Mas por que, Tili? É porque eu quero fazer a propaganda do Sair Alaco, velho. Então, vamos pro vídeo passo a passo. E vamos começar pela montagem dos tampos. Minha gente, olha só. Do jeito que chegou, que eu tô fazendo aqui, chegaram essas peças que são as travas. Na verdade, são os miolos das duas chapas que eu vou colocar uma contra a outra. É, pode ser que em outro lugar tenha outro nome, Tili. Mas lá, agora isso aí chama a bomba mesmo. Então, você tem que fazer a primeira junção dessas peças que vão no miolo. No caso aqui, eu sou meio exagerado, mas eu pedi sempre de três peças. Então, as peças têm nome. Trava central, trava externa, trava de topo. O nome que eu inventei, você pode inventar o nome que você quiser. E aí, minha gente, também se você quiser a espessura maior, você pede maior. Se você quer a espessura menor, você pede menor. Porque depende do uso de cada um, na verdade. Dependendo de cada necessidade, você vai mudar a medida. A questão é que essa madeira eu tô colocando assim, no meio da bomba ou no meio do sanduíche, né? Das duas peças que vão aqui. Exatamente porque assim a madeira vai ter mais estrutura. Então, eu vou começar pegando. Essas daqui são as travas do topo da bancada maior. E aí, minha gente, é o seguinte. Olha só. Eu tenho aqui tight bond. Fala muito boa. A original, que é mais barata pra isso aqui, serve perfeitamente. Ah, mas essa série é fácil, fácil, só pra quem tem ferramenta. Vocês viram que até agora eu só usei, colo o pincelzinho da cola e aquela coisa. Se não tiver o pincelzinho, vai no dedo. Aí, dá pra fazer no martelo e prego. Ó, martelo e prego. Ah, mas Daniel, isso aí é MDF. MDF não aceita prego. É verdade. MDF não é o ideal prego. O problema é que aqui é só pra firmar. Quem vai fazer o serviço mesmo de fixação é a cola. Não tô usando prego pra mostrar pra você que dá pra fazer com martelo e prego. Agora, é o seguinte. É, desculpa aí, meu que eu tenho pinador. Então, eu vou usar o pinador, tá? Mas, você que não tem, pode usar o martelo e prego. Não tem problema. Vai demorar um pouco mais. Mas, dá também. E aí E aí E aí E aí Ó, eu queria dar um recado importante. Porque é o seguinte. A gente tá batendo o prego, o pino, enfim. Mas, você pode também não bater nada. Porque aqui é tight bond, minha gente. É verdade. E como você faz assim sem bater nada? Olha só. Você vai pegar uma fita adesiva. Fita adesiva. Fita crepe. E vai envolver aqui, pelo menos em três partes. Aqui, você ajeita aqui e aperta. Então, você já alinhou, pegou o topo aqui e já ajeitei o lado. Aí, eu vou ajeitar o outro lado, ó. Puxa a fita e pressiona. Ó a colinha estourando aqui, ó. Ó. Aí, pra... Aqui o topo eu já ajeitei. Aí, pra dar aquela pressão, Que seria a pressão do prego ou do pino. A gente vai dar a volta aqui, ó. Ó. Tá vendo? A bomba vai dar certo do mesmo jeito. Qual que é o ponto positivo disso aqui? O ponto positivo é que você não precisa usar martelo e prego e tal. Qual é o ponto negativo? É que, além de você ter que tirar as fitas depois, Ele ainda dança um pouquinho aqui no topo, ó. Mas, é uma boa também, né não? É uma boa. Se você não tiver prego, né? Ou se você tiver preguiça também. Que isso aqui é mais preguiça. Você faz com a fita. Se tiver com a ajuda ali pra enrolar a fita. Mas, dá certo do mesmo jeito. Aliás, a gente podia fazer uma série móveis sem prego, sem parafuso, sem nada, né? Sem nada. Sem ferramenta nenhuma. Zero. Só com faca de cozinha. Gente. Minha gente. Com todas as travas prontas. Então, a gente vai considerar as travas esses trios, né? As verticais, as horizontais. As... Dois tampos. Porque são dois tampos. Com todas elas prontas. Aí, é só fazer o sanduíche, juntar a bomba. Bomba. Olha só. É difícil, né? Tá bom. Vamos falar de marcenário. Você quer fazer do jeito que tá aí? Pra fazer... Como é que eu te explico isso? Como é que eu falo? Como é que eu comunico? Pra fazer isso fácil, fácil. Juntar a bomba. Aí, no que a gente tá querendo. Na nossa proposta. Você consegue. Eu poderia aparelhar e não falar nada pra ninguém e tal. E ficar por isso mesmo. Mas eu quero ter uma relação verdadeira com vocês. Eu vou passar isso aqui no desempenho. E eu sei que aí na sua casa. Pelo menos 99% das pessoas que estão assistindo. Não tem desempenho nem desengrosso. Olha. Fica bem melhor com desempenho e desengrosso. Eu não vou mentir. Mas você não tem. Dá pra fazer sem. Aí, o que que você faz? Pega uma lixa. Um pau de lixa. Ó. Clica aqui. Depois que terminar esse vídeo. Você volta e clica aqui. Pra você ver o vídeo sobre taquinhos de lixa. Não tem um vídeo de taquinhos de lixa? Tem. Bem legal. Bem legal. Então tá. Aliás. Arrebentou na visualização aquele taquinho de lixa, né? Ó. Você vai pegar um vídeo de taquinho de lixa. E vai tirar pelo menos o grosso da lixa. E vai passar aqui. Já melhora. Já melhora, tá? E vou repetir. Como eu tenho desengrosso e tenho desempenho, vou passar no desengrosso e desempenho. Você que não tem o desengrosso e desempenho, não vai deixar de fazer porque não tem o desengrosso e desempenho. Ok? 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 Minha gente maravilha Olha, aqui eu tenho tudo o que eu preciso Tô bonito aí Tá lindo Maravilha Mentira Aqui tem tudo o que eu preciso pra montar a bomba do tampo da mesa maior Então nós vamos fazer duas mesas Uma maior, uma menor Dois aparadores Pra falar a verdade eu não sei como chamar isso aí Enfim Se você sabe, diga pra mim Temos tudo aqui pra montar As compridas elas vão assim Correto? As curtas elas vão aqui E a do meio, uma central vai aqui A gente logicamente vai colocar cola E vai sanduichar o tampo por cima A estrutura tanto dos pés quanto dos tampos É essa estrutura aqui Então, uma chapa por baixo Essa grade no miolo E a outra chapa por cima De maneira que o negócio vai ficar Bem meteludão, entendeu? Bem reforçadão Ó, aqui onde você vai trabalhar Digitar não sei o que É esse tampo A outra de cima De 1,20 É ali embaixo Ela é um pouco maior O que agora a gente vai fazer aqui É o seguinte A mesma coisa que a gente fez Pros tampos A gente vai fazer nos pés Correto? Correto Você falou correto aí do outro lado? Correto É Então A gente tem aqui Na base Um trio de travas Que vai fazer a base Logicamente Tanto da mesa maior Quanto da mesa menor E também Pra lateral aqui Certo? Já vai Ser suficiente A gente não vai precisar De mais madeira no meio E aqui Tudo vai ficar oco Vai ficar oco Porque depois Nas duas mesas Tanto na menor Quanto na maior A gente vai colocar O tarugão As duas travas Da extremidade Olha só Nós temos também As duas Das pontas Olha aqui Que perfeição Agora gente Perfeição Porque eu esquadrejei Isso aqui E aparelhei aqui também Se você fizer Só no prego E na cola aí Vai ficar um pouquinho Mais torto Mas dá pra fazer Não deixa de fazer Por causa disso não Pega e faz Tá bom? Mas o que é importante Entender aí É a técnica Minha gente É a técnica É entenda A técnica Ó As duas laterais As duas do topo E a central Quer dizer É um tampouco É um tampouco Mas as duas chapas Tanto a de baixo Quanto a de cima Elas tem Minha gente Tem o que aí? 18 milímetros Puxa vida Vai ficar uma mesona Muito forte Irresistente E resistente Para o Diógenes O pilhadão De Pirituba Que agora foi Como é que Quando o cara É suspenso de cargo Foi promovido Foi promovido Para a aclimação Desculpa O pessoal De Pirituba É ele que falou Que ele foi promovido Para a aclimação Mentira Pirituba é love Falar nada não Ó Então Eu vou fazer aqui Um riscozinho Fazer um riscozinho Desse lado Para marcar o centro Daqui E vou fazer um riscozinho Desse lado Para marcar aqui O centro daqui Por que? Depois que eu fechar a chapa Eu sei onde essa aqui vai estar Então O que que eu faço? Olha só O que que eu faço? Pega a cola Light bond Original Ah Vocês lembram o negócio Lá da Da fita adesiva? Ó Vou colocar aqui no topo E aí Não tem Aqui até Eu arrumar parafuso Que chegue aqui Prego que chegue Não vai render Meu serviço Vou deixar bem Faceadinho Aí eu pego a fita E coloco aqui Tomara que minha mãe Não veja esse vídeo Que ela vai reclamar Que eu estou cortando A fita com os dentes É verdade Vai reclamar mesmo E vamos fazer no do centro Também né minha gente Por que não fazer no do centro? Vamos fazer no do centro também Montei o quadro Tá tudo colado Agora como é que eu faço? Como é que eu faço? Faço assim ó Meto cola aqui No topo Ó Agora passamos cola por cima Prendemos as laterais aqui ó Agora a gente vai jogar O tampo Primeiro que a gente vai colocar Na bomba Aqui ó Olha que maravilha E aí minha gente Aí o pulo do gato agora O pulo do gato Presta atenção Se você não está prestando atenção Agora você para E presta atenção Você sempre Parafusa Granteia Pina Prega Não interessa O esquadro primeiro Você não sai pregando De qualquer jeito não Porque a parte de baixo Pode estar torta Fundo de armário Também é a mesma coisa Toda vez que você for Parafusar alguma coisa quadrada Você faz um esquadro primeiro Então eu vou fazer aqui ó Ó O pingo Por que o esquadro primeiro Porque aí você ajusta ó Ó Você ajusta aqui ó Tá vendo Precisa falar Ai se eu não te vendo Negócio empinador Posso fazer com prego E martelo Já falei isso aí já? Já Umas quatro vezes né Fala mais uma Ah não vou falar não Maravilha ó Fiz o esquadro Porque ao parafusar Ao pregar Ao pinar Você ajusta Joga pra lá Puxa um pouquinho Talvez você nem tenha percebido Mas eu ajustei um pouquinho no dedo Puxei pra cá Joguei pra lá Entendeu? Por isso que a gente faz o esquadro primeiro Sempre Depois que você garantiu o esquadro Qualquer pinado é boa Aí ó Esse lado então Morreu Olha só Vamos virar aqui Opa Vai ficar bruto Essa mesa Minha gente Aí agora Vocês entenderam Exatamente Não tem mais Nenhuma dúvida Vocês viram? Tá pinado lá Pelo outro lado Agora aqui É só repetir Ó Eu não vou ficar filmando todas Porque é tudo a mesma coisa Tá? Pelo amor de Deus Na hora do pé Tem a diferença Aí eu volto a mostrar pra vocês Então Continue assistindo Porque tem novidade Eu vou fazer aquela coisa A palavra Especial Uma hora eu vou falar O cara em qualquer momento do vídeo Eu falo uma palavra especial O cara faz uma frase E ganha uma casa Ah Então você vai dar uma casa pra eles De madeira né Um passarinho Não é? Legal né Não? Dar uma casa Legal é Esse aqui minha gente É o Diógenes Piliadão de Pirituba Promovido para a climação Segundo ele Pessoal de Pirituba Vocês me desculpem Ele que falou Agora tá com essa hipocrisia do cara Minha gente Assim que a gente termina de montar Todas as bombas aí Dos pés e dos tampos Chegou a hora de fazer A mesma coisa com as travas Cada mesa vai uma trava A trava da mesa maior E a trava da mesa menor Aí a gente vai usar Madeira maciça Pra ficar mais fácil Olha só Madeira maciça Do jeito que eu tô usando Seja de pinos Sei lá A maneira mais barata Que tiver aí Você pode usar também Viu? Mesma coisa pra fazer os outros É que pra economizar Já tinha MDF A gente fez de MDF Mas como a gente faz isso? Do mesmo jeito Olha só Vai ter a trava no fundo Que vai dar o acabamento De sustentação Pra essa trava Porque tudo é reengrossado Tudo é embutido Tá? Aliás A pessoa pode perguntar Dava pra fazer tudo isso Com 10 milímetros Com MDF menos espesso Dava também Por que que eu fiz com 18 milímetros? Porque é o que eu tinha aqui Então olha só Como é que eu vou fazer Esse maior aqui Que vai fazer o comprimento Da trava Ele fica por baixo Isso aqui Tava até maior Eu cortei ali Por quê? Porque vai um tarugo Mais ou menos aqui A uns 8 centímetros Da lateral E do outro lado aqui Também vai um taruguinho Do mesmo jeito Olha só Como tá A disposição deles Tá faceado por baixo Como a gente vai fechar aqui Olha só Vou fechar aqui Ele vai ficar aberto Pelas laterais E aqui por cima Você vê que a abertura Todo o perímetro dele Aí fora A parte de baixo Tá oca Tá oca nas laterais Oca do lado da lateral Oca do outro lado da lateral Por que? Toda a parte Onde vai a trava Logicamente Do lado E em cima da mesa A gente vai colocar Tarugão Vai parafusar por dentro E essa trava É quem vai dar o esquadro Quem vai dar a sustentação Da nossa mesa Logicamente Tanto a menor Tanto a maior Olha só Minha gente Essa mesa aqui É porque a gente tá numa pressa danada Porque por mim mesmo Eu queria folhear Grossão assim E tal Se a gente bate uma folha Mesmo que seja pré-composta Uma folha de frejó Uma folha de embuia Uma folha de vengue Fica parecendo uma grande tora de madeira mesmo Mas como a gente tá apressado aqui A gente vai fazer mesmo Só na seladora Vai ficar muito bonito também Mas essa mesma técnica Com compensado Com madeira maciça Olha Você pode fazer como você quiser E realmente fica muito bonito Pra fazer mesa Parador Tantão de coisa Dá pra fazer Nessa técnica aí Agora a gente vai montar de cabeça pra baixo Então qual a peça mais importante Então qual a peça mais importante Agora pra começar essa montagem Já falo pra vocês É a trava Olha só minha gente A trava oca Por que que a trava é a mais importante Porque eu tenho que medir aqui Eu vou deixar Meio centímetro Livre de um lado Meio centímetro Livre do outro Deixar uma folga aqui De três centímetros Pra trás E colocar os pés Aí por que que eu digo Que é mais fácil Presta atenção Eu já sei que o meu pé Tá oco E tem dezoito milímetros aqui Certo? Então Posso colocar aqui Olha só Oi Então eu posso colocar aqui Aquele meio centímetro Que eu tava querendo Aqui Meio centímetro só Então É isso aí Quando tiver Já Desafinei Quando tiver Já tudo no lugar Você vai pegar o lápis E vai riscar Ó Tá aparecendo Vai riscar Por que? Porque agora É muito importante Vai riscar aqui No lado também Olha Tô riscando aqui Por que? Porque a partir do momento Que eu terminei De riscar Olha que maravilha Ó Tirei aqui Correto? Ó Tirei aqui Aí eu já vou ter O lugar perfeito Pra parafusar O tarugo aqui Correto? Esse tarugo Vai ser parafusado No tampo Pra segurar a trava Esse tarugo Vai ser parafusado Aqui no pé Do lado Primeiro eu vou cuidar Desses tarugos Depois Como eu risquei Aqui também Eu vou colocar O tarugão do pé Mas vamos um passo De cada vez Né? São os tarugões De encaixe Das pernas Aqui Correto? Correto Tá ficando pronto Esse negócio Minha gente Joges Primeira mesa Acabada Cara Olha a emoção Que emoção Que emoção Que emoção Que emoção Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso aqui? É um deslizante com prego. Eu chamo de sapata com prego. Isso aqui é muito simples. MDF está lustrado mesmo. Mas é um MDF cru. Se ele der uma distancia. Se ele der uma distancia do piso, por menos que seja, protege qualquer umidade, distancia, fica melhor. E agora, para finalizar mesmo, essas rodas espetaculares de silicone. Só para você saber, na M Bastos tem. Eu vou deixar aqui, com essa frente, o freio para fora. A de trás não tem freio, porque ela só tem que correr e girar. Então, o ideal é que ela fique bem centralizadinha para não bater na lateral do outro móvel. Então, ela corre solta. A de trás não tem freio e a da frente tem freio. Aqui eu estou colocando uma roelinha para o parafuso prender bem aqui nesse buraco. Não tem o risco da cabeça passar no buraco. Então, a gente está colocando a roelinha. A de trás não tem freio. A de trás não tem freio. Legenda por Sônia Ruberti